Olá amigos, vamos continuar falando sobre o módulo Saúde no Campo, quinta aula, primeiros socorros. Tem que ter saúde no campo, mas tem que estar prevenido dos acidentes. No campo e em lugares distantes, imagina o nosso lugar aqui. A vida de campo na prática, nós estamos no norte total da cordilheira dos Andes. Para chegar aqui, tem que subir a 4.200 metros de altitude, baixar e chegar a 2.200 metros de altitude por uma estrada. É uma trilha, na verdade. Só chega a 4x4, tem que ser ótimo piloto, ou então moto, que é praticamente uma motocross. Para sair daqui e chegar no ambulatório, onde teria uma ambulância, são 3 horas de viagem. Então, como a gente se prepara? A gente tem que ter o kit primeiros socorros. A gente tem na comunidade uma maca para levar qualquer pessoa em um caso de urgência. E tem mais do que um kit primeiros socorros, tem um plano de emergência. Se acontece alguma coisa com alguém, a comunidade sabe qual é o plano de emergência e como deslocar a pessoa daqui. A gente tem agora, graças a Deus, um jipe que a gente poderia locomover a pessoa. Ou então, a gente leva em maca praticamente 45 minutos montanha abaixo, até outra comunidade, onde ao mesmo tempo a gente estaria consultando a ambulância para que ela venha ao encontro da pessoa ferida. Isso é um plano de remoção. A gente não entrou nesse detalhe nessa aula, porque a gente vai falar de um kit básico de primeiros socorros. Você tem que ter faixa, tem que ter tala, tem que ter uma maca, tem que ter um cervical, um colar cervical para espinha. Tudo o que você pode comprar no campo para primeiros socorros é muito importante. Você tem que estar preparado para um corte. Se seu filho ou você cortou a perna ou cortou o braço, existem aqueles pontos plásticos que você pode colar e ter aí a sua ferida estancada até que você saia para um socorro médico. Tem que ter, além da caixa de primeiros socorros absolutamente completa, você tem que ter toda a segurança para que nada vá passar com os seus familiares. Então aqui, por exemplo, a Sofia, ela não deixa a Alexia montar na cama de em pé, onde tem madeira, porque ela pode escorregar uma mão, poderia bater o rosto ou qualquer coisa assim. E ela sabe que aqui, qualquer fatalidade, qualquer acidente, a Alexia está confirmando isso. Tem que ir muito longe. Então todo cuidado é pouco. Não adianta o seu bebê estar em cima de um carrito de bebê de em pé e você dizer o bebê é forte, mas ele não cai. Porque em um segundo um bebê pode cair e pode machucar a cabeça, pode machucar qualquer coisa e aí depois você vai se arrepender de não ser uma pessoa precavida. Graças a Deus, a Sofia, por exemplo, é uma pessoa absolutamente precavida. Ela não dá mole para o azar. E não se pode dar mole para o azar vivendo no campo, seja em lugar extremo como nós vivemos ou seja a 20 quilômetros da cidade onde você pode ter uma fazenda, um sítio. O cuidado com o primeiro socorro tem que ser redobrado também nos remédios. Você tem que ter anti-inflamatório, tem que ter antibiótico, você pode ter soro antiofídico para as cobras, você pode ter N coisas, mas você tem que estar preparado. Então se você vai viver no campo, antes de mais nada, faça um curso de primeiros socorros. Você sabe fazer de respiração boca a boca? Se não sabe, faça o curso. Você sabe fazer o primeiro socorro numa pessoa? Você sabe como atuar, como imobilizar a pessoa? Se você não sabe, espere, dê um passo atrás e não venha viver no campo agora. Faça o curso de primeiros socorros que um dia você pode nos agradecer porque foi útil para você. Você tem que ter todo o cuidado e ser triple, quadruple, quêntuple precavido. Precavido de todas as formas, assim como a Sofia é precavida com a pequena Alexa ou com o pequeno Sebastião, ela não deixa nada que poderia acontecer em um segundo, ela não dá chance para o azar. Porque o maior erro das pessoas é pensar em que sabe e dar chances para o azar. A pessoa que dá chance para o azar, ela está pedindo para o mundo para que algo dê errado na vida dela. Então não dê chances para o azar, seja precavido, seja responsável com a sua família e seja responsável com a sua própria saúde, tendo sempre em mãos o equipamento de primeiros socorros. E se precaver também no trabalho, use a cinta abdominal, use luva, tenha cuidado quando for cortar alguma coisa, uma simples faca pequena pode proporcionar um acidente muito grande. Não se dê mal nisso, tenha cuidado, dobre a sua caixa de primeiros socorros, verifique o vencimento dos remédios que você tem, fale com seu médico, fale com seu farmacêutico, veja que ideia a mais ele pode te dar para que você tenha um primeiros socorros completo. Faça o curso de primeiros socorros, o que adianta você ter uma caixa desse tamanho, a coisa mais moderna no mundo e não saber como utilizar os primeiros socorros que você tem na sua mão. tenha também um plano de risco, tenha um contato do seu médico, o contato do farmacêutico para viver no campo, é necessário na questão da saúde a prevenção. E a caixa de primeiros socorros, ter os primeiros socorros e fazer os primeiros socorros podem salvar a sua vida, podem salvar a vida de seus filhos e podem salvar a vida de seus amigos, inclusive vizinhos. Você tem que ter cuidado com você mesmo, tem que dar mais valor à sua vida, muito mais valor à sua vida. E isso vale para você que está pensando em vir para o campo ou mesmo para você que quer ficar na cidade e está fazendo esse curso para saber como é a vida no campo. Porque na cidade também você deve ter a caixa de primeiros socorros e deve estar preparado para tudo o que pode acontecer. É um mundo que existem catástrofes naturais, existe raio, existe alagamento, existe tudo. E mesmo que nada aconteça nunca, você deve estar absolutamente preparado para tudo. Porque eu vou mostrar agora para vocês qual é a maior preciosidade da vida da gente. A nossa maior preciosidade... Tu vem também, Sofie. A nossa maior preciosidade é o nosso bebê. Então, como você vai ter um bebê lindo dessa maneira e não vai ter um cuidado todo especial com ele? Porque é a coisa mais amável do mundo, é ter a filha do lado da gente. Ou o filho, ou a esposa, ou a família. Então, tenha o cuidado. Pede bendicione, minha filha. Pede bendicione. Pede bendicione. Bendicione. Pede bendicione. Bendicione. Ela já está aprendendo. Tenha caixa de primeiros socorros. Tenha cuidado. Cuide mais da sua família. Se você ama a sua família, prove que você ama a sua família sendo precavido. Jamais deixe sua filha em pé num carrinho de bebê, para que ela possa cair. Jamais deixe em pé num canto da cama onde ela possa cair com o rosto em cima de uma madeira. Jamais põe em risco sua família. Você só vai colocar em risco sua família se você não ama a sua família. Se você ama de verdade, a prova é ter responsabilidade. Se você não é responsável com a sua família, com quem você vai ser responsável? O que você vai pensar da sua vida? Então, é fundamental a caixa de primeiros socorros. A Alexa está conversando com vocês, eu vou traduzir. Ela diz, tenha caixa de primeiros socorros. É isso que ela está dizendo. Né, meu amor? Cuide do seu bem maior, que é a sua família. Cuide da sua vida. Cuide da natureza que te cerca. Tenha precaução. E esse fator da natureza também é importantíssimo. Porque se você sai destruindo a natureza do lugar que você está, a natureza pode também destruir você. Cuide da natureza, cuide da vida e cuide da saúde da sua família. Um beijo no seu coração. Ai, de coito.